É como é uma saco dura grita hippie Hippie hopie Hippie hopie Hippie hopie Desse jeito com certeza ou matar o pela saco Vim pra caja d'água tomar uma breja É desse jeito mano acertou fácil meu rolê Eu pergunto aqui no Baianão quem é você Eu aprendi rimar em 2012 Buraco da tia, você nem era nascido E é consequente agora Eu quero ver você exemplar a mente Você vai tomar uma breja Por isso que na rima fusão Agora eu te acerto Cê se fudeu meu papa que é punchline Vou te quebrar todo ebreja Cê cai lá no prédio Dá licença mano eu falo o que você quiser Mas essa rima cê sabe eu nunca que ramelo Esse é o Bulldog na real Eu sou madruga, dá licença Cara de Bulldog velho Bulldog velho, essa é a essência Trazer Bulldog velho eu trago uma experiência Uouuuu 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 Por isso que eu faço rima de improvisação Só pra quem já jogou RPG Pra ganhar muita experiência Cê pega muito dragão Uouuuu 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 Cara de pauzéu Chegou na roda mano, não dá da ver Você falou de experiência de roupa deu um pro CD Eu quero rima boa à toa, eu quero azir Manda rima bom um ataque, manda eu fazia em Você que falou de experiência eu só te respondi Por isso que na rima cê não é nem MC Cê quer fazer rima, cuzão você é sequela Chupa a pedra, não ganha iPhone, porque eu pego as panguelas Por que que tá panguelo, hein? Por que que tá panguelo, hein? Por que que é esse, desse jeito, esse é o life Eu sou daqueles caras nerdão, jogando a rima, vejando a house Porque você não sabe, mano, jogava mu e desse jeito na rima Eu falo, ok, ok, você fica na house o dia inteiro Por isso que na rima eu nunca desenho Mó cara de punheteiro, nunca cego a medo Não vai pegar mulher, vai de punheta pra desenho Vai rolar um bang bang, sabe o que eu faço? Vou fazer trocadilho no improvisado Bang bang, eu sou cheirinho, cê vai trabalhar no amor xerifado Tá linda, mano, não dá pra você Quer fazer rima contra o RZ, mãe, você não dá, quer fazer comigo Mas na rima agora, essa base vai tremer Vai cantar, mano, que eu te quebro agora Sabe que eu faço rima, quem é minha filha sonora? A diferença, mano, que eu te quebro agora Mano, te dou um chute, mano, já já você vai embora Tchau, 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 tchau Vai licença, na moral, cê é ruim Enquanto nessa rima, mano, que eu tô te quebrando, mano Ok, tem que ser o fim Esse jeito, a rima é Scott Eu vou fazendo rap, sem sorte, SS, bang bang Nesse cara, headshot Eu trabalho no meu xerifado Desse jeito é a verdade Tô olhando as validade Tá vencido, de verdade Mano, irmão, agora Deixei você ganhar o primeiro Ficou mais emocionante agora Você deixou ganhar o primeiro Sabe que eu faço freestyle Você nunca foi verdadeiro Vou te matando agora Sabe que tem um compromisso Você deixou ganhar o primeiro A plateia não acha isso A plateia não acha isso Seu estilo é até bonito Mano, mas seu freestyle Pode estar bem vestido, mas é esquisito Tem outro tirão, offline Desse jeito, mano, já já é Vou ganhando, matando esse cara E olha que outro de chinelo Você tá de chinelo, cruzão Você tá pousando na minha blusa Respeita eu toda época das mães Sai correndo Pega o seu chinelo Acerto que faz curva Faz curva, é difícil de nivela Do Petit Covid Hoje me convida pro seu som Do mundo da que tem o secreto Que seu som é hit Mano, é assim A sua rima é ilustrada Peguei o chinelo na sua cara Toma nessa rima barata Oh, 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 oh Ei, mano, ei Pega o chinelo, bate na minha cara Sabe que eu faço todo improvisando Olha só esse estilo estranho Certeza que você é dos havaianos Puta que vale o motão Tempo aí, tem terrível É pra só havaiano Vai sair pra nela Não tem disciplina Tô havaiano, não tem disciplina Não tem disciplina Não tem disciplina Havaiano, é um trezeiro É um estilo 100% de quebrada Uou FUNK Tá ligado desse jeito Mano, não difere Se é FUNK ou é RAP Não importa nem se for a cor da pedra Estilo quebrada Sabe que eu faço cristalino improvisado Cê se fudeu, cutão Punchlines Está aqui o quebrado Fren pode falar o que quiser Mas nessa rima você é Zé Vira as costas que eu dou chute, mano Cê vai voar mano onde cê quiser Trapa Deixa o terceiro 대 São o estilo de Cê tudo E que importa o moleque Conhece 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 Vai Gol Gol Ele pousou no meu estilo Falou que eu to bonito Sua rima é tosca Eu só pousava em você, você é um bosta, se eu fosse mosca Não vai te anta, mano, que eu vou te quebrar Não quer fazer rimar, mas você não entende isso Tem rima, trocadilho, mano, rima, mano, muito compromisso Você não entende o que eu faço, daí eu sempre dou um espaço Rima é louca, mano, cena preta, isso é rua, mano, não é faça-faça Oh, oh, você dá fácil, cuidado, é que eu tô fulminado Quer ganhar de mim se você tá viajado Eu entro sempre te dou um recado Tem que comer fechou pra mim acompanhar Porque a rima é muito boa, você quer ganhar de mim Amanhã eu vou te dar essa vitória, eu não tô à toa Eu vou lá, eu vou lá, desse jeito eu vou falar Na tua casa você vai tá chorando e eu curtindo por lá Ele vai lá pro tô à toa, te matou, mano, esse que é o jogo Na moral, você é muito ruim, vê se você apaga fogo Na moral, que se acuda Passa a balsa, mano, pra você não ganha Pede uma raial da ajuda Pega o meu pulo, esse riquete, pegado, eu não vim apagar fogo Nessa batalha, sou queirozende, próprio e esquerdo Boa! 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 positions! Boa! Pelo! Boa! Me pode dar! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Acabou! Ei! Ó o bicho, vai acabar! Ei, você falou que cê quer o Zeny tá loucão, então cê bebeu gasolina Por isso que eu vou te quebrando agora Não sou ideal, não conheço com a rima Mano, cê quer falar de praia, cusão? Sabe que eu passo aqui no proceder Como é no barra mares, eu barro mares Sabe que eu não vou barrar um merda igual você? Eu não deixava! Eu não deixava! Eu não deixava! Eu não deixava! Só o cara pra ela não pega nas câmeras Vai porra! Empate e volta! É forte e volta! Quer me barrar? Maluco isso nem dói! Pra me embarrar só se fosse segurança da face Seguir uma peça de playboy Não sabe qual que é desse jeito o lugar Vou fazendo rap assim E vou me esticando o horário Sabe um lugar que você não é parado? Vou te explicando uma que é verdadeira Você não é parado lá no seu ponto quando você entrou Aí eu ponha pitam dinheiro Oulmo é vermelho Nem comendo porque eu respeito as minas Que joga maquero não ganhar dinheiro Oulmo é vermelho Se você não lembra para refletir as minas E fazer sua caminhada Segura